Esta é a sequência fenomenal da Top 10 do Brasil Superbrisa do som, Superbrisa do som Superbrisa do som, Brisa do som A roxinha no meu grupo de bimbing Superbrisa do som, Brisa do som A radiola que o regueiro aprovou Esta é a sequência fenomenal da Top 10 do Brasil Superbrisa do som, Superbrisa do som Superbrisa do som, Brisa do som A roxinha no meu grupo de bimbing I am here to warm and comfort you Darling, it's true Don't cry, baby, don't cry You don't have to share that I am here to warm and comfort you Darling, it's true Esta é a sequência fenomenal da Top 10 do Brasil Superbrisa do som, Superbrisa do som Superbrisa do som, Brisa do som Superbrisa do som, Brisa do som A roxinha no meu grupo de bimbing Superbrisa do som, Brisa do som, Brisa do som A radiola que o regueiro aprovou É nesta é a sequência fenomenal da Top 10 do Brasil Superbrisa do som, Superbrisa do som I am here to warm and comfort you Darling, it's true Don't cry, baby, don't cry You don't have to share that I am here to warm and comfort you Darling, it's true Don't cry, baby, don't cry You don't have to share that I am here to warm and comfort you Darling, it's true Obrigado.